Oração a São Pedro Ó glorioso São Pedro, príncipe dos apóstolos, a quem o Senhor Jesus escolheu para ser o fundamento da igreja, entregou as chaves do reino dos céus, e constituiu o pastor universal dos fiéis. Queremos ser sempre vossos súditos e filhos, confiantes na palavra do Senhor, que vos concedeu o encargo de confirmar os irmãos na fé, nos conceda a graça de, diante da diversidade das opiniões dos homens, saber professar com firmeza, a nossa fé em Cristo. Filho de Deus, e permanecer naquele fervoroso amor a Jesus, que por três vezes proclamastes após a ressurreição, fazei que sejamos fiéis aos ensinamentos do Evangelho, a fim de permanecermos unidos no rebanho do Senhor, sob a vossa guarda. E no amor ao Santo Padre, o Papa, vosso legítimo sucessor, a fim de que, após o tempo desta vida, possamos nos unir para sempre a igreja triunfante no céu. Amém.